Todos esses vídeos são completamente ficções apenas para o intuito de diversão. Portanto, nem todos os jogos vão ser totalmente iguais aos da vida real, como jogadores, técnicos e campeonatos. Devido a limitações do próprio jogo, algumas partidas vão parecer finais. Agradeço a atenção de todos, deixa o like pelo vídeo, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos. Obrigado. Os primeiros 90 minutos de uma final com dois jogos são fundamentais. Por isso eu espero que os dois times entrem estudando um pouco mais o adversário. Vamos torcer para que seja um bom jogo. A gente começa a trazer as duas escalações, olha aí! A escolha tática é o 3-5-2 com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto, desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. Do outro lado, time também escalado prontinho. Daqui a pouco a bola rola! Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. O Ceará se orgulha de ter um dos centros de treinamento mais modernos do Nordeste do Brasil, Caioba. A cidade Vozão. E tem até um estádio com capacidade para 4 mil pessoas. Fica em Itatinga, na região metropolitana de Fortaleza. Realmente, em termos de estrutura, é uma grande vantagem para o Ceará em relação aos rivais da região. Se tem campo, ele carrega. Sílvio Romero. Atenção! Bateu! Desvia! Desvia! Sai pela linha de fundo, é escanteio! Bateu o escanteio. Cobrou mal. Direto para a defesa que agradece. Vinícius. Vinícius. Eles vão descendo, vão avançando. Está aí a bandeira. Impedimento marcado. Acabou saindo cedo demais. Tinha que dar uma segurada para evitar o impedimento. Silvio Romero. Toque errado. Entrega para a zaga. O Ceará toca a bola de pé em pé. E esse é o Gozão tentando abrir a defesa adversária. Silvio Romero. Para fazer e desempatar. Gol! Aberto o placar do Clássico. Festa para a galera na arquibancada. Está aí o replay do gol. Começa com uma bela bola alçada na área. E a finalização de cabeça nem exigiu muito. O posicionamento era perfeito. E daí foi só escorar para o gol. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. Eu confirmo o placar 1 a 0. Tentam achar uma brecha. Vão tocando a bola. Vinícius. Vinícius. O Ceará toca a bola de pé em pé. E esse é o Gozão. Gol! Saiu o empate! O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Vilani, olha a cara que o técnico fez com esse gol de empate. Nem podia ser diferente. Não está nada satisfeito. O FIFA em forma. A bola volta a rolar. E o placar é de 1 a 1. 1 a 1. Silvio Romero. Ele vem carregando o ataque. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Apita. O árbitro é falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. E o ataque. E o ataque. Cruzamento bloqueado. Parou na marcação. Pode cruzar. Tem espaço. Bola viaja. É para a área. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Gol. Nesse nível de jogo, entregar a bola assim para o adversário é pedir para tomar o gol. A defesa tentou afastar, mas errou de forma absurda. 2 a 1 no placar. E a bola volta a rolar. Sílvio Romero. Mal no carrinho. Que falta é essa? Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Um carrinho criminoso. Não tinha como não marcar essa falta. Afastou mal o cruzamento. A bola ainda está viva. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Lindo. Chega bem e retoma. Boa bola enfiada. Que passe. Atenção. Mergulha nos pés. Paz a defesa. Abafa o perigo. É o tipo de lance arriscado que podia acabar fazendo a falta. A saída de gol foi perfeita. Vinícius. O Ceará toca a bola de pé em pé. E esse é o Gozão tentando abrir a defesa adversária. Mas é só para queimar a língua do narrador. A jogada não dá em nada. A placa indica mais dois minutos. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Corta o passe dentro da área. O placar aponta. Dois a um por enquanto. Final do primeiro tempo. Tudo aberto ainda. Caio. Na minha opinião. O primeiro tempo dele foi ok. Foi bom. E para você? Ele está jogando muito. Vilani já marcou dois. Liderou o time nessa vitória parcial. E pode brilhar ainda mais no segundo tempo. Arbitragem na vida. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. Vinícius. Vinícius. Boa enfiada de bola. Boa enfiada de bola. Dá o bote. Toma a bola. Lateral está livre. Pode carregar. Pode vir o cruzamento dali. Belo carrinho. Bumbum no chão. Para ficar com a bola limpa. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Ninguém dá nada de graça. Vinícius. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Silvio Romero. Pode vir o cruzamento. Domina. Toca. Não está mais comigo. Bola de pé em pé. Salva. Grande chance. Desvia. Teve desvio. Arbitragem com firme escanteio. Sangue novo. Vem alteração tudo para tentar a reação. Bola curtinha. Não quis cruzar. Olha o cruzamento para trás. A rapaziada toca de lado. Busca o espaço. Tentando empatar o jogo. Toma. Limpo. Toma só a bola. No carrinho. Deu. Boa. Bola. 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 Bola para correr. Vinícius. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Tava marcado. Categoria. Batou bem. Silvio Romero. Agarra com segurança. Não dá rebote. Tá na bola. Tá na bola. Vão ganhando o campo no ataque. Lá vem o escanteio. Saiu o escanteio. Afasta mal. Tem jogo ainda. Olha a conclusão. Gol. Eles empatam o jogo. Não quis nem saber de dominar. Pegou de primeiro e mandou pro fundo do gol, Caio. A bola veio perfeita. E sobrou habilidade pra chegar batendo. Dois a dois. Que jogo. Rodrigo Lindoso. Boa bola por cima. A bola passa de pé em pé tentando achar uma brechinha. Veio na dividida. É só arreveço. O técnico resolve mexer no time. Vinicius recebe. Bola alçada. Do todo mundo. Só que não. Defesa tranquila. Parecia bom. Cruzamento. Mas a bola vai pro goleirão. Relógio estourando. Será na última gota de suor pra tentar a vitória. A torcida solta o grito do fundo da alma do fundo do peito. É só a vitória que interessa aqui, Caio. Ainda tem tempo, Vilani. E dá pra desempatar o jogo. A torcida tá fazendo a parte dela. Aposta da bola. Muda de dono. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Olha só a rapaziada descendo com ele. Saiu. É lateral. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Pode cruzar dali. Manda o cruzamento pra longe. Boa. Vai fazer. Monumental a defesa do goleiro. Se estica a ponto pra evitar o gol. Afasta, arrepio, escanteio. Termina o jogo. Um ponto pra cada lado. Foi lá e cá, Vilani. As defesas tiveram que suar hoje pra segurar os ataques e sair com esse empate. Todos esses vídeos são completamente ficções apenas para o intuito de diversão. Portanto, nem todos os jogos vão ser totalmente iguais aos da vida real. Como jogadores, técnicos e campeonatos. Devido a limitações do próprio jogo, algumas partidas vão parecer finais. Agradeço a atenção de todos. Deixa o like pelo vídeo. Se inscreve no canal. E acompanhe os próximos vídeos. Obrigado.